Salta avião, vai! Ué, 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 ué! Porra, 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 porra! Uou, 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 uou! Puxe do cavaco, o alagoando estourado! Diretamente à distância! Junho, seme. Olha que eu vou votar na treta novinha, Pega a visão, tipo das mania, vou chegar boladão Com menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o edel-el Vou te brotar na treta novinha Pega a visão, tipo das mania, olhado, chegou boladão Com menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar, faz o quê? Primeiro tu é bola, depois senta no céu Primeiro tu é bola, depois senta no céu Primeiro tu é bola, depois senta no céu E não dá do edel-el, vem com chão de avião Na pegada do swing, tá não acompanha não Não dá do edel-el, vem com chão de avião Paraíso da folha, o vento só com avião Olha que eu vou brotar na treta novinha Pega a visão, tipo das mania, vou chegar boladão Com menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o edel-el Vou te brotar na treta novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar boladão Com menos de um minuto, vou te levar ao céu E não dá do edel-el, vem com chão de avião Na pegada do swing, tô não acompanha não Não dá do edel-el, vem com chão de avião Quem é Sérgio Mano, dá um gritando Júlio C.T. gravando ao vivo Eu não aceito o que você me fez Você vem, sabe que é fácil dizer acabou e tchau A melhor parte é essa E olho no olho, concorda É verdade E veja nossos filhos, você vai abandonar Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho E veja nossos filhos, você vai abandonar Eu amo ele, vem, 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 vem Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Paraíso das flores, faleceram, vai, trabalhando Tchau Solta o avião, vai Júlio, cê dentro do todo O Gicabaco, o Alagoano estourado Eu tô lá tocando, é o erro me ligando Vai errar de novo E se eu aperto um verde Meu coração no vermelho vai sofrer E dor, como é que não é Seu beijo é mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor Você é a bela, tá bom, tô indo Sucesso dela! Mário Fernandes, Bastinho, quero vir! Cê não merece Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar sua roupa Sucesso, Mário Fernandes! Sente a vibe! Cê não merece o perfume que eu passo ao outro Se é você que chama ou sou eu que vai achar Se é você que chama ou sou eu que vai achar Ei, mas como é que não é? Seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é a bela, tá bom, tô indo já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o meu povo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro, cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu, você não vale a gasolina do meu carro Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu, você não vale a gasolina do meu carro Não merece o perfume que Não sei quem vale o menos Se é você que chama Antes de você pisar Time em distância, beijando o comandante Tem que gostar Salta, chui no CTL Eu trouxe até a minha rede hoje aí, ó Balanço da rede, Guavião Segunda música vai ser o cara do país Quero vim, quero vim, quero vim E o quê? Vem Não vou ficar a disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Olha que bala na minha cara que não gosta do balanço Aqueles negócios a gente faz em todo canto Quero vim, hein? Vim, 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 vim O quê? Vim, 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 vim O quê? O quê? O quê? O quê? Só pra dar o movimento Comigo Com ele Fazer amor A mente tem mais das flores Olha no balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede A lança A lança Comigo Com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Fazer amor é fácil E se a gente vê só sentimento Turma do Cafoco Me comandar Júnior, Cedês É de faça, hein, Cedês Olha, tô louco pra despedir Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Olha que fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Quero ver Vem, vem, vem Joga o bastinho, quero ouvir Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento No balanço da rede Só toma no vento Com o pé na parede, no céu, no céu Amigo, tu viajas com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, o Sergipe é só sentimento, avião Que nome de Augusto e de folia? Avião E oi, 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 oi Isso, 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 do Tio, tio Estância é Sergipe, Brasil, isso é São João Começou o São João Vocês estão prontos, as crianças Sucesso do meu treco é Felipe Amorim Joga a mão pra cima agora Vai, vai, vai Vai começar a putaria Sente essa vibe Chega a via Madro Olha aqui, mostra a habilidade Que essa rama tem E mostra o seu talento E mostra a habilidade Que essa rama E mostra a habilidade Vai, um, dois, três, quatro E vai, vai Ai, ai, caralho E mostra a habilidade Chama E bola nesse rapé A gente é cacete E guarda Ai, caralho Filha Ai, caralho Onde é feito o meu amor Esse papo é o Gilson Já, já Moriba 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 Raíso das Flores Saudades do Sergipe Luan Jurnalina Alguém vai passar o Sanjão Salteiro aí Vai Joga a mão na cima e diz Vai aqui Vai, vai Paraíso das flores aumenta Segura bem É na onda do Mirimau 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 O Mirimau da Milo gosta de roupa Vai, vai Olha a noção do Mirimau Joga a bunda, jogajão A som do paredão Joga a bunda, som Olha a noção do Mirimau Joga a bunda, jogajão A som do paredão Vai, vai Olha a noção do Mirimau A som do Mirimau É na onda do Mirimau Joga a bunda, jogajão A som do paredão Meu amigo Gil Sandrade Meu amigo André Graça Se achando avião Abrindo os festejos juninos no Brasil Joga a bunda, jogajão É na onda do Mirimau Olá, tudo bem? Você vai ou não vai? Vai, 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 vai Oi, oi, é trinho O som do perimbarro Joga a boca, joga, joga O som do paredão Vai O som do perimbarro Joga a boca, joga, joga Tic-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc O som do perimbarro Chega o avião O som do perimbarro Joga a boca, joga, joga Chama na pegada do avião Joga a boca, joga, joga Joga a boca, joga Joga a boca, joga Joga a boca, joga Joga a boca, joga O som do perimbarro O som do perimbarro O som do perimbarro Júlio Ceteste Parece um beat'ris, cara Quem tá pensando em se apaixonar nesse São João? Muita gente fica julgando as pessoas Ah, aquela pessoa errou comigo Gente, a partir do dia que aquela pessoa tá com você O passado não importa mais O que importa é de hoje pra frente Salta, gordinho, vai É o chão de avião E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou Se enganou Pois o amor de nós dois Provou valer a pena E digo mais Bota pra fora, vai Sim Tá o quê? Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura Segura na minha mão Esqueça Seu passado, Rosiane E o meu ficou pra trás E nunca mais Eita, menino Eu vou sofrer Nem tu vai Ai, xereba Ou nunca mais Eu vou te fazer muito Vou me apaixonar de outra coisa Quando você me faz E nunca mais E nunca mais Eu vou te fazer muito Muito feliz Quando você me faz E nunca mais Chega lá Grapando tudo Júlio Cds Grapando em Hi-fi Sete botão Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura Segura na minha mão Esqueça Seu passado E o meu ficou pra trás Quero ouvir Esquece tudo que passou Eu vou sofrer Nem tu vai Vai Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Fernanda e E nunca mais Samanta e Fernanda Pense numa dupla Essa dupla vai dar trabalho hoje Eu vou sofrer E tu vai Oi Nunca mais Eu vou te Apagou Apagou Como você me faz Oi Nunca mais Eu vou te Jande avião Jande avião Jande avião Jande avião Jande avião Abandonado, na putaria A minha ex me largou com as bobadinhas Tô, 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 tô posturado Tô confortado Como é que sofre com as gatinhas do meu lado Abandonado, na putaria A minha ex me largou com as bobadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que sofre com as gatinhas do meu lado Agora é girreboada Girreboada, o gido cavaco na mão Tamo junto, vai E depois que eu fico em solteiro Paraíso da Flores Girodo abandonado, na Bahia Capitão de arê É capitão de arê Garoto abandonado, na Bahia Capitão de arê É capitão de arê Girodo abandonado, na Bahia Capitão de arê É capitão de arê Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia Sério? Tô, 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 tô posturado, tô confortado, como é que só fico as gatinhas no meu lado? Abandonado na putaria, a minha ex inagotou as malvadinhas, tô posturado, tô confortado, tô rendado Agora é de revoada, vem ver na mão O paraíso das cores aumenta o sol, ninguém fica parado Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia Sério, meu, fugir Fala inglês pra mim aí, vai que o JS vai meter o translator Começou o Sérgio, Jatã Olha, chegou na minha cama com barra de bandidona Mandou a ideia cuidando, não se apaixonando Falou que era treinada, só se envolvi uma vez E aconteceu Falou que reg onu até para nós, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia e Goswina O Luan gosta de lado, gosta de trás e na frente Que putada louca, que putada de... Torime, interi-vo, adabare Torime, ameno, jameno, latire, latire Torime, interi-vo, adabare Torime, ameno, ameno Latirei, latirei-vo, adabare Torime, interi-vo, adabare Torime, ameno, jameno, sugiro Mandou a igreja, clude se apaixonar pelo pé Tanque luz, metendor, frio O que aconteceu Tá pedindo reflete-vo, roactive-voa Muito bem, J.S!. Eu botei de lado, botei atrás e na frente O maior vendedor de carro do estado do Sergipe Espere Música Inients Estância Oh! Não para não Aqui ele vai, vai Vai Oh! Mais um sucesso do meu trapper, Felipe Amorim Tô me sentindo carente, nunca mais se ligou A ter saudade da gente, no quarto botando o terror Saudade da quicada malvada, tá sentada malvada, é gostosinha Saudade da tua voz, falando indecente Bota, 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 bota Eu gosto quando você senta Ai, 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 ai Gosto quando você joga, piscera de perigosa Ai, 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 ai Gosto quando você senta Ai, 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 ai Gosto quando você joga, piscera de perigosa Dane perigosa Ai, 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 ju, du, c, te, te Ai, 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 ai Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade, vai que cada mal Ai, é gostosinha Saudade da tua voz Falando indecente Bota, vai, bota, vai Bota, bota, bota Vai, ai, 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 ai Vai Chama Ai, 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 ai Mas quando Ai, 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 ai Mas quando você senta Faça cara de parrenta Ai, 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 ai Mas quando você joga Saudade, que perigocinha, hein Ai, 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 ai Eu passo embora Eu meia-noite eu sumi Começou o São João, Estância Meia-noite eu sumi Tira o pé do chão que é o comandante de pôr Eu saí pra uma balada Só pra ficar de boa Tinha mulher sobrando Pensei numa barra boa Do nada eu comecei Agarrar uma novinha Levei ela pro canto Só pra dar uma sardinha Eu sumi da galera Tava todo mundo doido Comandante onde é que tá Seu meia-noite eu sumi O couro tá com medo Meia-noite eu sumi O couro tá com medo Geraltou todo o couro E eu subi Mudendo 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 Meu catucano é da geloma Meu catucano é da geloma Meu catucano é da geloma Mudendo 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 Vem comandante Vem comandante Vem comandante Mudendo 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 Olha saí pra uma balada Só pra ficar de boa Tinha mulher sobrando Só bicha boa Do nada eu comecei Agarrar uma novinha Vem comandante 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 Eu caducando nela, eu caducando, eu caducando Eu caducando, eu caducando